Eu não esperava mesmo estar nada de volta ao The Callisto Protocol. Depois de ter terminado o jogo duas vezes na segurança máxima e uma delas sem morrer uma única vez, bem, eu pensava que não havia mais nada para fazer, sinceramente. Entretanto, o novo jogo mais foi adicionado e no novo jogo mais eu só posso jogar no modo normal, o que não me interessa para nada. Mas foi adicionado, se eu não me engano, aí ao mês, o modo Hardcore. E também parece que vai sair um modo contágio, mas eu não vejo aqui nada sobre ele. Por isso eu quero experimentar esta nova experiência no modo Hardcore para ver como é que vai ser. Será que vai correr bem? Será que vai correr mal? Não sei. Isto não será propriamente uma série. Eu vou aqui jogar um bocadinho e ver se é tão Hardcore como eles querem fazer com esta descrição. Com mais inimigos implacáveis e saúde e munições quase inexistentes, você conseguirá sobreviver aos horrores do modo Hardcore do The Callisto Protocol. Bem, eu penso que sim. Vamos lá ver como é que está. Eu só espero que eles tenham adicionado uma maneira de passar as cenas porque eu já vi elas e, sinceramente, não quero ver. Mas vamos lá ver como é que os inimigos são, se é que realmente são alguma coisa de especial gamers. Uma coisa é certa, ainda não adicionaram nada para passar estas cutscenes. Bem, que é para aí a quarta vez que eu estou a ver elas. Ok, finalmente vamos ter alguma ação. Passado 22 minutos de cenas que eu não posso passar, posso bem ver um inimigo que não seja do tutorial. Ok, já, estas aqui, infelizmente, não. Por mais rápido que eu carrego nas teclas, continuar não poderia-se fazer nada, não é? Por isso, já, não há muita coisa a fazer sobre estas. Agora podemos atacá-lo de modo normal. Então deixa lá ver o que é tão imperdoável disto. Desviar continua a ser super fácil. Yep, yep, mais nada. É só isso que tens. Ok, talvez seja melhor com mais do que um inimigo. Deixa lá ver também qual é o drop que ele fez. O inimigo do tutorial, bem, deixa-me cair dinheiro. Deixa cá ver o que é que este desgraçado vai-me dar. Mais dinheiro, boa, boa. Então, nós precisamos de encontrar mais inimigos e que preferência façam o combate um tanto ou quanto mais interessante porque um para um o jogo é mesmo demasiado fácil. Bora lá, mais uma vez. Não, não, sério. Estás bom? Não, não. Continua levando os cornos. Já, provavelmente o hardcore é que se deixarem ser atingidos vocês irão sofrer bastante dano. Mas se não acontecer, bem, vocês não irão sofrer dano nenhum. Agora, o modo de contágio supostamente iria ter morte permanente. Se vocês morressem, teriam que começar de novo. Mas não sei onde é que está, não me apareceu ali. O jogo supostamente tinha já recebido esse update há uns dias mas aqui no Xbox ainda não aparece. Ou então é um novo modo de jogo para pagar. Não sei ao certo. Então, agora o que eu quero saber é se eles falam que vai haver menos vida quer dizer que removeram estas caixas do mapa ou os inimigos deixam cair menos vida. Seja qual for delas, bem, é que se vocês só são tocados mesmo quando o inimigo vos agarra no geral tirando isso, raramente são tocados se perceberem bem a mecânica do combate. Aliás, se virem a minha série de nunca ser tocado não é a segurança máxima nunca morrer basicamente nunca fui tocado de combate corpo a corpo. Às vezes pode ser atacado quando vêm por trás ou quando há mais que o inimigo e estão a atacar de outros lados mas tirando isso é só quando agarram. Eles também falam das munições mais escassas e isso quer dizer que o quê? Que elas existem menos nos inimigos, lá está ou já não as podemos comprar? Seria uma mecânica interessante se nós não as pudéssemos comprar tornaria o jogo muito mais desafiante porque até o momento que os inimigos deixam mais cair a créditos e na minha opinião a melhor coisa que os inimigos podem deixar cair é créditos que é para melhorar o dano das armas e principalmente a luva aquela doce, doce luva que é tão OP. Ainda existem caixinhas no chão que nós podemos abrir a qualquer altura e uma delas tinha vida, por acaso. Ok, deu 21 vezes de vida. Boa! Então não é assim tão escassa se nós encontrarmos calhar as caixas certas. Existem algumas destas escadas espalhadas pelo mapa por isso, já, vamos lá ver quanto escassa é que é tudo. Ainda existem as caixas grandes o que eu admirávamos se eles tivessem tirado. O lute normalmente delas é aleatório. O que é que nós vamos tirar daqui? Vida, provavelmente. E há mais um injetor de saúde. Pelo menos para já acho que tenho dois injetores de saúde e aí não tive que fazer realmente nada. Um deles pronto, se é obrigatório, não é? Que é logo aquele para mostrar no começo do jogo. Agora estes, aqui nas malas, são aleatórios. Eu também não me lembro onde é que estão os coisas de saúde nas paredes para ver se realmente estão escassos ou não. Mas já vamos ver conforme eu vou avançando e também quero combater mais com o inimigo. Não caixa sempre muitas oportunidades para o fazer mas existem alguns cenários que acontecem. Não me lembro se aqui no primeiro cenário acontece ou não. Sinceramente, passar por esta unidade de segurança continua demasiado fácil porque ele ignora todos os sons que o Jacob faz tirando-o correr de perto dele. Tirando isso, ele ignora andar agachado ignora os barulhos de abrir as portas ignora os barulhos de cortar os cabos para abrir as portas sinceramente ignora tudo, menos correr. Desde que não corram ao pé dele bem, o modo hardcore não faz diferença mesmo, sinceramente. Bem, mais um coisinho de vida aqui eu ainda não utilizei nenhum por isso este é o terceiro. Então não me parece que eles tenham realmente removido bem estas coisas da parede como eu pensava. E por exemplo, se vocês souberem certas coisinhas como evitar este baú aqui onde vai sair de lá uma lombriga que vais querer morder o pescoço vocês também não sofrem dano disto. Mas claro, para saberem quais são ou já têm que terminar o jogo ou ter visto no YouTube eu esta, por exemplo, nunca me irei esquecer porque a primeira vez que eu passei por ela ela atacou. Bem, e mais um coiso de vida vida é escassa e deve ser escassa ao sair dos inimigos porque eu já tenho um inventário cheio e de quatro destas coisas é saúde. Por isso, a parte de ser escassa tenho as minhas dúvidas. Lá está, deve ser escassa na queda dos inimigos. Quando nós os matamos pisamos não devem deitar tanta saúde. Temos que usar estes injetores. Tirando isso e há nada difícil. Até ao momento em armários eu também só abri um ou dois não havia lá nada a não ser créditos. Não posso dizer se neles também aparece saúde ou não porque também é aleatório muitas coisas destes mas eu penso que eles tenham codificado para não sair saúde porque lá está modo hardcore e tal menos munições menos saúde. Munições, claro eu ainda não encontrei porque ainda não temos nenhuma arma elas só começam a cair quando apanhamos a primeira pistola e fazemos a nossa primeira pistola por isso já não sei. Então vejamos aqui em cima o que é que cá está mais créditos créditos então ainda mais bem-vindo do que eles pensam. Agora aqui isto vai ficar tudo escuro e vai haver aqui uns inimigos normalmente também vem um a um por isso nada muito desafiante deixa cá ver e mais saúde. A sério que atrefado de saúde que sai é impressionante e lá vem um deles bora lá. Ah não já está minha vez o truque aqui desta área é não deixarem que ele se aproxime muito dali do fundo porque se ele se aproximar depois vai sair outro ali da conduta atrás por isso nós queremos é ou acabar com ele ou ir afastando e já está aqui o já está aqui o oi 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 atualmente é só um atacar o que é menos mal eu não queria proteger queria que tu defendesses ok bem isto era o que realmente eu queria dois inimigos a atacar não é assim por isso temos a chance agora de ver como é que isto vai ser com dois inimigos a atacar não não isto não melhor bem se vier o terceiro então é que eu estou mesmo lixado parece que a defesa agora tira menos vida quando nós protegemos o que isto não acontecia realmente vocês perdiam vida e bastante vida quando defendiam por isso é contente de nunca defender mas às vezes uma pessoa carrega para o lado para ele se desviar e realmente acontece carregar um pouco para baixo anda lá a maneta está morto o maneta boa temos dois corpos que devemos ver e os dois corpos deixaram cair créditos já agora só sim créditos já vou nos 87 nada mal nada mal e a saúde que me tiraram quase nada e agora deve-se ir daqui o terceiro inimigo já enfrentámos dois seguidos achas que vais fazer muita diferença não não vais deixa-me dizer isso não o combate continua super fácil mesmo com mais do que o inimigo e sem qualquer upgrade ainda com a arma inicial e pois é aquela coisa é que estes inimigos não são os mais fortes mas também não são propriamente os mais fracos que os inimigos não mudam muito mais para a frente o que muda é alguns podem ter mais armadura ou podem ser bem mais resistentes ou então aqueles que começam a cuspir bolas de veneno ou cair aquilo tirando isso não há realmente grande diferença nos inimigos eu estou aqui à procura do corpo mas parece que o corpo desapareceu ah não está aqui à frente do escuro ah e também não foi saúde era só isso que eu queria ver não há aqui mais nada para mim continuemos a ver se existe mais algum desafio ali à frente não é que eu vá fazer o jogo todo num só vídeo e a ver o quanto difícil é que isto está mas acho que assim esta parte inicial vai ser o suficiente para entenderem que realmente nada muda a não ser que lá mais uma vez se calhar serem atingidos é que vai fazer a maior diferença porque no geral bem o combate continua simples na mesma e claro e claro é a única altura que me vai tirar a vida é quando me agarram porque tirando isso bem não faz mesmo diferença nenhuma o combate continua a mesma coisa fácil de fazer mas lá está vocês perdem mais vida quando eles agarram como podem ver a minha vida ficou logo a vermelho já boa não morre de uma vez desgraçado ainda estás vivo eu disse morre boa e créditos boa não é saúde menos mal se calhar se encontrar outra coisa de saúde talvez me cure porque realmente lá está uau o modo hardcore foi ele agarrar-me e tirar-me realmente de vida será que ele faz mais dano se bater bem provavelmente mas a parte pior é mesmo o agarrar porque não pode evitar o agarrar e está aqui vida muito bom já não mexetei com a vida sério mais vida boa melhor ainda ok já tenho quase a vida cheia bué bué escassa a vida sinceramente muito escassa cala a boca diretor ninguém quer saber e agora nesta secção à frente vamos ter aqui dois inimigos bem se conseguirem matar um o outro foge ou então podem tentar matar os dois uma coisa que eu não sei ao certo é se o nosso dano mudou porque ainda estamos no pé de cabra o pé de cabra não é ou não faz muito dano comparado com um pedaço de plástico já vamos lá entender isso e tem uma ponta que tem dois marteles à frente que é para poderem espancar bem e cravar na cabeça de alguém mas não faz menos dano que o plástico vai-se lá entender o que vamos tentar é com que o outro inimigo não fique por trás de nós e eu não sei porque é que ele levou uma cacetada do do nosso suco hoje quando eu não não ataquei ó já eu estou-me a desviar e estou-me a bater ao outro gajo que está ali com o nosso com o nosso taco é sério ok toca lá aí na ventoinha para morreres não? antes? queres morrer à moda antiga? pode ser eu não me importo bora lá pernas e agora cara e o outro inimigo já fugiu já acontece sempre quando vocês matam um mas onde é que os corpos andam a vir parar? ok também não tinha vida bem e voltámos à área inicial e temos ali mais um coiso de vida e que sinceramente eu não tenho espaço eu vou ter que tomar um coiso destes só para agarrar aquele e também ajuda-me a encher um pouco mais a vida mas não encheu por completo mas isso também já acontece no modo de segurança máxima não enche por completo aqui podem ficar um bocado cercados porque podem ver que aqui não existe nada mas se avançarem muito às vezes aparece daqui o inimigo e depois vai aparecer outro daqui da frente uma coisa que eu gosto de fazer é ativar este inimigo aqui e depois fugir para aqui que é para não ficar cercado e aí depois é só bem anulá-lo bora lá bacano e claro tentar não ir muito ali outra vez para aquele sítio para não atrair mais inimigos como necessário parece que o bastão faz o mesmo dano que fazia inicialmente vamos lá ver se não me aparece ninguém pelas costas porque este agora está aqui e lá vem ele lá está não não só espera que o outro lá atrás também não tenha vindo para aqui porque se estiver nas minhas costas bem o meu campo de visão não é lá muito grande por isso eu não vou estar a preparar para ele e também mesmo que eu tivesse uma coisa que este jogo faz é que vos prenda um bocado o inimigo que está virado com vocês que é para vocês poderem se desviar sem grandes problemas quer não me deixaste nada este devia ter vida e então os gajos tiraram-lhe a vida só aposto bem já matei dois dos teus amigos vens aqui ou vais ficar a ver hã? não? olá? boa tarde vizinho olha 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 este é o meu lado da minha herdade vai-te lá embora não não porque é que me está a agredir isto você é que está a trespassar o meu lado não sou eu a trespassar o seu por isso eu estou a defender a minha propriedade e aí está morto este provado eu agora vou desconfiar todos que não me deixarem nada é porque tinham vida neles e a escassez que é a vida estava neles já foi retirada deles sinceramente até o momento o modo hardcore continua a ser demasiado fácil pelo menos para mim na minha opinião os níveis que realmente vocês vão estar com demasiados números são níveis onde vocês podem dar furtivos e eliminar os inimigos facilmente porque eles são cegos ou então podem utilizar a luva para simplesmente pegar nos inimigos e mandá-los contra as paredes que está cheio de paredes com picos por isso eu não vejo realmente este jogo a ser difícil em qualquer altura talvez talvez numa das lutas contra um dos bosses de duas cabeças que se vai repetir imensas vezes é um em que vocês são atacados pelos meninos dele mas lá está se seguirem por exemplo aquilo que eu fiz na minha série que é aumentarem a vossa luva o mais rápido possível eles não são nada porque enquanto vocês concentram-se no boss podem mandar os inimigos com caraças para longe e continuem a fazer o vosso trabalho com o boss sinceramente eu acho que o modo hardcore não vai ser um grande desafio para mim aliás até ao momento não tem sido tirando o facto dos inimigos agarrarem eu não poder evitar esse agarrar e já é só isso é só isso que até ao momento me fez realmente dano ou então quando eu me engano na tecla estão a ver e carrego para bloquear quando queria carregar para desviar e também por exemplo se já souberem destas surpresas assim também nunca serão realmente apanhados despercebidos anda lá é esse é esse mesmo e como deram-te a vista ali ele estar contra dois raramente às vezes acontece mas raramente acontece eles bem atacarem-vos os dois ao mesmo tempo isto é uma coisa que eu por acaso não gosto é nós atacarmos primeiro fazemos realmente o dano nele mas ele continua ainda com o ataque dele a bater-me não é a crise eu provavelmente irei encontrar mais vida à frente e posso utilizar outro coisinho de vida por isso não há mesmo grandes problemas com isso então dentro do armário vem está a saúde deixa lá ver dentro destes armários um a um não créditos neste saúde neste mais crédito ouve o que é que está nos armários cala-te mais créditos ok um bom número de créditos e duas saúdes que me deixaram quase com a vida cheia muito bom a sério eu até me vou dar ao trabalho de vender dois coisas de saúde além de não ter espaço no inventário eu não preciso delas então o que é que temos aqui podemos melhorar o nosso bastão podemos comprar munições e podemos comprar saúde e acho que o preço não mudou posso estar enganado mas acho que o preço disto não mudou em nada uma coisa que podem fazer se estiverem com dificuldades por algum motivo podem aumentar o dano da vossa arma pelo menos uma vez lá está aqui podem aumentar depois recomendo utilizarem a luva não há nada melhor que a luva e claro por fim a shotgun que vocês recebem mais tarde mas sinceramente se for igual à segurança máxima em termos de dinheiro vocês irão ganhar imenso dinheiro para quase otimizar duas armas e a luva sinceramente recebem imenso 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 dinheiro então aqui podemos dizer que temos primeiro o inimigo difícil que é aquele da armadura este aqui que está a morder o gajo é o que vai cuspir veneno sinceramente tirando o cuspir veneno não é nada difícil é igual aos outros ou a única coisa que pode fazer também é agarrar-vos em vez de bater-vos com a mel bem é pôr aqueles tentáculos na vossa cara claro vocês podem utilizar a arma mas sinceramente se este modo for escasso em munições como eles dizem podem ignorar dar ali aquele tiro para simplesmente continuar a lhe abater é o que eu vou fazer e mais tarde o que vai acontecer com estes inimigos é eles também deitarem os tentáculos e transformarem-se na segunda fase deles o que lá está não torna o combate mais difícil torna o combate mais longo ok este devia ter saúde porque não me está a deixar cair nada deixa-me cair coisas dá-me créditos uns inimigos que talvez possam surpreender vai ser aqueles que ficam invisíveis já podem-vos apanhar do nada e não estarem à espera mas claro se tomarem atenção a eles bem vocês conseguem utilizar a luva e mandar eles com caraças e lá vem ele boa e pronto está a expir anda lá não fujas ah não queres mostrar os teus dentinhos não eu vou continuar a não utilizar oh crédito a bater ali na grada sério ok ok isso fica aí ao cantinho que é para poder bater descansado oh e lá está lá está o que eu estava a dizer é só assim e pois é coisas que não podem mesmo evitar por nada não ah e lá está batilho mas ele continua a utilizar aquela boca e agora vamos lhe arrancar um braço e pronto ah e agora oh e lá está ok estou preso o meu personagem está preso e mudou completamente a câmera porquê bem não sei dizer é está morto já lá está é o agarrar mais nada mais nada aqui faz já munições boa mais nada aqui faz dano a não ser eles agarrarem é triste que tenho que recorrer ao agarrar para realmente fazerem dano e cá está a secção que eu estava a falar dois inimigos que nós podemos matar silenciosamente eu aconselho a esperarem aqui esperarem que um destes inimigos dê aqui a voltar é por esta caixa e matem e depois vão atrás do outro ok tive que esperar um bom bocado mas credo um já foi e deixa lá ver eu não sei se o outro se virou não o outro nem sequer ouviu até podem bater neste ah então deixam cair saúde gamers pode ser menos frequente mas deixam cair saúde agora ele vai virar-se para aqui e ah ele realmente não ouviu agora se eu esperar que ele saia bem posso esfaqueá-lo também sem grandes problemas porque eles mesmo o Jacob estar ali a mostrar a careca eles não veem a não ser claro que ele me engane e venha-se para aqui não é o que não vai ser o caso mas claro ele subiu aquilo e ele vai-me obrigar a dar aqui a volta infelizmente o Jacob não é lá muito rápido no modo furtivo mas lá está deu para esfaquear o outro deu para pisar o outro até este voltar e matarmos porque ele não reagiu mesmo nada pena 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 uma coisa que também podem encontrar é como aqui vai estar ali um gajo que está a fingir que está a ser esperto está a ver ali a disfarçar uma coisa que eu por acaso nunca experimentei é passar por ele assim furtivamente e tentar bem desfaqueá-lo será que dá será que não dá ou será que ele acorda quando eu me aproximar dela e ele acorda e claro só fazem grabs a sério e pois é ridículo eu não sei porque é que está lá para aparecer para nós carregarmos várias vezes no Y se não realmente não vai funcionar a não ser a terceira vez entretanto vocês são atingidos pelo menos duas vezes é estúpido se eu carregar logo à primeira devia simplesmente sair à primeira ou à segunda não é ter que esperar dois golpes do inimigo para o Jacob se poder afastar dele e ok recebi saúde não é tanta como aquela me tirou mas recebi saúde e aí realmente a saúde que recebemos é menos do que aquela que nós tínhamos por exemplo na segurança massa e a vinda dos inimigos uma coisa que eu quero saber se eles vão adicionar com o modo de contagem é um modo de passar as cenas porque realmente se vocês estiverem a jogar o jogo e não forem lá muito bons no combate por algum motivo vocês irão ter que estar a ver aquelas cenas iniciais vezes e vezes e vezes e vezes em conta porque não dá para passar nem as cenas nem os diálogos o que é simplesmente mau na minha opinião deveria haver uma maneira de passar essas cenas porque se não houver as pessoas quiserem comportar isto no modo morte permanente e por acaso bem morrerem umas quantas vezes irão se enjoar estar sempre a ver as cenas acho eu na minha opinião agora eu quero agarrar aquilo por isso eu vou largar as balas as balas não são tão valiosas em termos de venda como é estas coisas as balas são escassas e o que é que o jogador plays faz vou mandar balas foras porque não preciso realmente delas como eu estava a dizer as munições só realmente vão ser mais importantes é contra bosses por exemplo aquele boss de duas cabeças vocês não lhe podem bater tem que atingir é desviar atingir desviar atingir o boss final vocês é a mesma coisa vocês querem atingi-lo com a vossa shotgun ou querem atingi-lo com a vossa pistola e desviar mais nada é a única altura que realmente as balas são mais necessárias não estou a dizer que elas não possam ser precisas mas mais necessárias vai ser nessa altura e agora devem estar ali os dois inimigos um ali ou outro ali ou então vem os dois do mesmo lado eu não sei daqui no momento só estou a ver este o outro já está ali ao pé da porta bem se ele vier aqui à porta deixa lá ver se eu consigo atrair e fugir para o outro não vir também anda vá filho agora a porta deve-se fechar e agora é só bater nele enquanto o outro está lá fora e não pode fazer nada lá está se tiverem alguma dificuldade no combate estas opções são sempre viáveis porque eles não abrem as portas só o jogador é que pode abrir as portas e para abrir a porta tem que carregar no botão da porta ela não abre sozinha quando estão pertos delas e não me deixa nada não me queres deixar a vida é? e agora onde é que está o outro inimigo? bem não está atrás de mim? não? onde é que ele foi? acho que ele foi-se embora será que ele foi dar a volta? não sei mas fugiu bem se ele fugiu azar o deu nós continuemos e aqui é o local em que ganhamos a luva por isso é os pontos que eu vou claro embutir primeiro mas sinceramente se isto já não era difícil sem a luva com a luva então o modo hardcore torna-se bem um modo fácil já o modo segurança máxima era fácil com a luva tornou-se super fácil e claro se avançarmos aqui um bocadinho ativamos aquele inimigo o que o jogo quer que nós utilizemos a luva eu vou-me afastar aqui para trás porque daqui nada vem mais um inimigo anda não era bem isso que eu queria eu queria puxar até mim e depois pimba eu adoro fazer isto já não tenho potência a potência já acabou fiquei sem pilhas no vibrador tens umas pilhas no bolso que me possas emprestar bloquear não vale então bloquear bloquear é para meninos eu só bloquei porque às vezes me engano nas teclas mais nada agora tu não podes bloquear podes é morrer mais rápido possível está bem isso não é morrer isso é morrer boa com estilo e agora deve ir lá um gorducho e vem lá outro inimigo ao fundo boa dois inimigos protegeu não não opa o gorducho o gorducho até tem genica principalmente para proteger não mais um protejo olé oi oi não o gajo está difícil de ir abaixo o gajo gosta-se mesmo de proteger acho que nunca vi o inimigo tanto a proteger-se como este gorducho em tantas vezes que eu já joguei o jogo sinceramente e protegeu mais uma vez eu já perdi a conta das vezes que ele se protegeu e ainda nem sequer quebrámos um único membro já repararam? o gorducho está-se a aguentar mesmo bem protegeu outra vez credo anda fica lá sem um braço ou sem o corpo ou sem a cabeça também sério mais uma vez protegeu a sério ok aquele aquele continuar não quer pôr só barulho mais uma vez gamers se contarem as vezes que ele se protegeu digam nos comentários credo o gajo ok já chega de brincadeira o gajo não quer ir abaixo até ter levado um tiro nos cornos e ele continua ali a gemer apesar de estar morto hein o gajo é é resistente ninguém pode dizer que ele não é resistente este já perdeu o braço o outro era ali meia hora a levar a cacetadas e está feito não deixou nada a sério nada nada e tu gorducho nada a sério dois gajos que não deixaram realmente nada para mim tristeza triste foi uma uma luta tão boa tão épica ali com o gorducho sempre a proteger-se e não recebi rigorosamente nada disto tudo muito triste estou muito desilvido bem e mais um coiso de vida aqui eu não sei o que é que posso largar mais ah não preciso largar nada está aqui uma máquina para vender boa quantos créditos é que eu tenho quantos créditos é que me falta para comprar a terceira parte da luva eu tenho 249 então se eu vier ao vender bem posso vender outro coiso de saúde ah os cois de saúde vendiam-se por 100 se eu não me engano e agora vendem-se por 50 e ah eu vou vender o segundo não há crise eu não me preocupo muito com a saúde sinceramente nem mesmo no modo artcore eu vou preocupar com a saúde desde que eu não seja agarrado os inimigos não me irão fazer dano mas gamers eu acho que isto é uma boa altura para terminarmos o vídeo realmente o modo artcore não é nada de especial não é mesmo muito mais difícil do que era o modo segurança máxima eu não fui uma única vez atingido o modo normal para comparar o dano as únicas vezes que fui atingido foi agarrar o que parece que acontece mais vezes porque o combate é boé fácil de mestrar na minha opinião se calhar foi isso que eles fizeram realmente os inimigos deixaram de cair tanta saúde quando nós os pisamos mas ainda acontece ocasionalmente ainda encontramos bastante delas nos armários e claro as coisas nas paredes e nos baús o que não foi removido alguns deles são aleatórios os das paredes parece que deixaram tudo igual por isso irão encontrar bastante saúde mas o que é que tu achaste aqui do Caliço do Protocol no modo artcore diz-me nos comentários eu gostaria muito de saber e claro se gostaste deste vídeo deixa o teu like ajuda muito e eu agradeço imenso todo o teu apoio se quiseres continuar a ver vídeos do canal carreguem-se subscrever e ativa o sininho e se quiseres ajudar este canal a crescer podes ser um membro do canal também podes ver os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas o que vai ajudar o canal eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar E aí Tchau